Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Olá, hoje estou trazendo para vocês a música Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo, uma música fácil de aprender, e se você quiser, você pode também estar adquirindo esse ritmo que a gente usa na música, pode estar entrando em contato e adquirindo esse ritmo com a gente também, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, vamos à videoaula desta música, música feita aqui no tom de Sol Maior, Batom de Cereja, Israel e Rodolfo, né? Primeiramente, eu vou apresentar o ritmo e os timbres aqui para você, esse ritmo Batom de Cereja é o ritmo que eu tenho, que eu montei esse ritmo, tá? Você pode até adquirir com a gente, a gente tem disponível para venda, tá? Primeiro, no lado A aqui, a gente tem essa parte mais leve para o começo da música, né? Que é a... Ou você pode usar esse, você já tem uma pegada um pouquinho, ó. Você já é um pouquinho melhor aqui, né? Aqui já tem uma batida de bateria junto, mas mais leve, né? E aí, tem também esse aqui, o lado D, que tem essa parte. Também é uma preparação, né? E aqui vem o ritmo principal, que é a... Então, ok. Então ele está prontinho aqui, disponível para venda. Aqui um acordeão, que é do próprio teclado mesmo, tá? Achei do próprio teclado, né? Se você tem um SX-600, se é o Master Acordeon, né? Eu botei isso aqui no... É, pode escolher outros também, né? Eu coloquei esse aqui, achei legal. E esse som aqui... Esse aqui você vai encontrar aqui no... Synth Page, aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó, tá? Tem o... A bateria, né? Que é o... O tromba aqui, do ladinho, né? Esse aqui. Você vem aqui nesse aqui, né? E você vai... E você vai aqui até o 9, ó. Tem o P1, P2, P3, né? Até aí quando chega no P9, daí você vai achar aqui, ó. Esse aqui que está escrito RS Dual Square... 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 Não sei pronunciar bem certo, mas é isso aqui, ó. RS... RS Dual Square, tá bom? Esse é o esquema aqui, tá bom? Fica um som bem parecido. Ok? Então vamos à videoaula. Bem fácil, tá? Videoaula não é difícil, tá? Você começa por aqui. E aí... E aí entra cantando. Enfim, entra a parte cantada, né? Mão esquerda aqui é muito fácil, né? Olha, vai pro... Lá menor... Lá... Lá menor, pra iniciar cantando, tá? Aqui eu estou usando... Se você adquirir esse ritmo com a gente, o ritmo já vem no tempo certo. Mas caso você use um ritmo seu, o tempo é 86, é o tempo original da música, tá? Então é isso. Dá pra pegar legal, é só praticá-la bastante, né? Que dá pra pegar lá bem legal. Ok, gente? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau. Tchau.